E aí meus amores do Belinha Games e hoje eu vou fazer o quarto colorido de unicórnio versus o quarto verde e roxo Ou seja, o quarto da rapina versus o quarto da Lady Joker no Toca Life World É, então vamos começar pelo da Lady Joker Tá bom, e o que você tá procurando aí? Eu tô procurando papel de parede Hummm E que cor vai ser? Eles são mais coloridos, mas eu acho que pode ser roxo ou verde Olha, esse daí de lua tá bonito, eu acho É, eu acho que pode ser ele, então vai ser roxo Olha lá, ficou bem bonito Eu achei também, bem bonito Agora vamos para o piso E o piso, que cor, gente? Eu acho que o piso tem que ser verde, porque se a parede já é roxa É verdade, concordo Ah, esse aqui tá bonito É, tá bonito Gostei Também gostei, vai ficar ele mesmo Eu achei que ficou bem a cara da Lady Joker É, agora vamos resolver a cama Cama? Cama, vamos ver lá em cama Não Será que tem cama roxa e verde? Ou alguma dessas cores? Será? Tem essa Tem essa, mas acho que não Bela, acho que não vai ter muita opção Acho que vai ter que ser aquela lá mesmo Verdade Mas até que ela tá bonitinha, né? Vamos naquela ali mesmo É, pelo menos tem roxo e verde que são as cores dela Acho que vai ficar legal Tinha uma lá que era só verde e branco Mas é melhor uma que tem roxo e branco Oh, e verde Verdade Eu concordo Bom, deixa eu pensar o que a gente pode fazer agora Vamos colocar... deixa eu pensar... os móveis Será que tem alguma mesinha roxa? Gente, não tem nada de opção pro quarto da Lady Joker, Bela Verdade, coitada Bela Não tem nada roxo Tem verde Essa prateleira verde é, dá pro gasto, não é assim, nossa E é, dá porque tem muita coisa verde no quarto Então acho que pode ser aquela mesma Outra dessa aqui Pronto Vamos ver se tem mais algum móvel É, aquele móvel eu acho que talvez combine Tipo, uma cômoda, não sei Qual? Depois a gente olha lá O que você tá procurando aí? Eu tô procurando aqui os tapetes Gente, não tem nada, sério O quarto da Lady Joker não vai ficar tão legal assim, eu acho, hein Não mesmo E agora? Vamos procurar aqui Ah, e o quarto da rapina pode ser qualquer cor, né? É, bem colorido, né? É, bastante qualquer cor que tem aí Menos marrom, porque acho que marrom não combina tanto Bela, eu não tô gostando tanto desse quarto da Lady Joker não, hein Nem eu E agora? Não sei, não tá muito a cara dela não Ela é uma popstar, eu acho que deveria ter alguma coisa mais legal, sei lá Verdade Vamos ver os quadrinhos Ah, esse roxinho é uma, mas não vai combinar com ele Acho que combina Será? Não tem muita opção, né? Eu acho que tem que ser aquele É, verdade Uma cortina É importante É, pra não ficar sol na cara dela, acho legal Mas eu realmente acho que aquele quadrinho lá combina, não sei, né? Nesse lado aí não tá dando Ixi, acho que não dá nesse lado Esse lado não dá Então a gente pode colocar o quadrinho roxo, será? Bela, eu acho que sim, eu acho que é uma opção que a gente tem Não tem quadros muito legais, não tem nada na verdade que tá ficando muito legal aí Verdade É, mas pega aí Deixa eu pegar esse negocinho aqui Ai, acho que não tem muita coisa mesmo, não Tem que acreditar que ele não tá muito a cara Bela, vamos comprar um pacote de expansão aí pra ver se a gente acha alguma coisa melhor pra Lady Joker Vamos Vamos ver se tem algo melhor aí pra... Bela Olha essa cama ali, roxinha com... Roxinha claro com roxo escuro Tem sofá, eu acho que esse pacote tem muitas coisas interessantes pra Lady Joker Uau, e a gente tem que... a gente escolhe a cor, né? Não, mas eu acho que esse daí já vem com essas cores, eu acho que fica legal pra ela Olha ali Agora sim, olha essa cama Eu acho que tá mais bonita do que essa outra Coloca as duas aí, uma do lado da outra Porque às vezes eu podia ter clicado e não percebido, né? Mas... Veio tudo roxo E aí, o que você acha? Eu acho que dá pra trocar Ah, eu acho que tá muito mais bonita Muito mais popstar, né? Verdade Tira tudo isso, Bela Eu acho que a gente pode tentar colocar móveis novos Tudo, tudo A prateleira também Tudo, tudo, tudo Vamos pegar móveis novos É, eu acho que essa cama aí é mais bonita mesmo, Bela É, acho que não vai ter outra não Tapete Será que veio algum tapete novo? Será que é esse? Ah, tem roxinho pelo menos É Tá bonito É, eu acho que esse tá legal É Uau Agora sim Esse roxo tá perfeito Ah, eu gostei também bem mais dele do que daquele verde É O quarto tá com mais roxo do que verde Mas... É porque eu acho que ela gosta mais de roxo do que verde A roupa dela é toda roxa É Porém o cabelo dela é verde É, temos que fazer esse equilíbrio Ai, que bonitinho esse centrozinho que você colocou Eu acho que tá bem legal Pronto A gente só tem que achar alguma coisa legal pra colocar em cima Verdade Por que será? Porque a gente tem que colocar com em cima da platineira E do móvel É, verdade Bom, mas eu acho que tá faltando cortinas também Que a gente já tinha colocado Tá faltando o quê? Cortina É, verdade Vamos colocar uma cortina Essa daqui é meio ruxa É, essa tá bonita Embora combine bem com rapina também Mas eu acho que também entra na proposta da Lady Joker É Aí vamos pegar aquele quadrinho mesmo Ai, tá fofo Uau, parece com... É, os pomponzinhos da Harley Quinn Hum, verdade Lembra mesmo Essa penteadeira aqui, né Que é meio que um camarim pra ela se arrumar Ah, lógico Uma artista precisa ter um camarim, é verdade Verdade Eu peguei dois, não sei porquê, mas... Pra você... Ah, eu entendi Você tá trocando de lado É É, agora sim fica melhor Ou não? É, eu acho que tá bom, Bela É, fica melhor Eu gostei Eu também Agora vamos lá Falta mais alguma coisa, Bela Eu acho que tá faltando uma iluminação Pra esse quarto Tem essa verde Tem essa verde, essa de cato Uma vela roxa Ah, bonitinha Ah, bonitinha É, eu vou colocar uma plantinha É, eu vou colocar uma plantinha Você ainda quer colocar uma iluminação Você ainda quer colocar mais coisas, gente É, eu vou colocar uma iluminação E a roupinha roxa Rapina 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 E o que você pretende fazer, Bela? Olha, eu vi um monte de papel colorido Então... O que você achou pelo piso O que você quer no piso? É O mais colorido que você achar? É Tem que ser o mais colorido que a gente achar Não tem muita opção, hein? Ah, mas esse eu acho que tá bom É Tá bonito esse, gostei A gente pode focar na parede Colocar algo bem colorido na parede É, eu vi vários coloridos, então... Enquanto você tava fazendo da Lady Joker? É Eu acho que vi que tá bonito Hum, eu acho que pode melhorar Será? Esse? Hum, tá bonito, tá melhor do que aquele Mas vamos ver se não tem mais nenhum Vamos lá Bela, olha aquele ali embaixo Esse de arco-íris Ai, perfeito! Arco-íris é a cara da Lady Joker Então eu... Da Lady Joker Da Rapina Eu acho que ficou muito bom É Verdade Agora vamos... Para a cama Não tem muita cama colorida Olha essa daí Só que essa é pra dois, né? Eu acho que tinha que ser... Olha essa daí, pendurada Eu acho que ela fica pendurada Essa? Qual? Essa é? Essa Olha, ela fica pendurada no teto Achei interessante Uau! E tá bem colorido Como é que a Rapina vai subir nela? Vai dar um pulo Sei lá Mesinha não tem, gente Ela consegue dar um pulo gigante Eu acho Então agora vamos para uma prateleira Ah, esse estante tá bem colorido E tá bem a cara dela É verdade Ficou bem bonita E esse cabideiro aí, Bela? Verdade Para eu colocar as roupas dela Gostei 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 Próximo Agora Quadrinhos Quadrinhos Tem bastante quadrinho colorido, né? Sério Bela Não esquece de colocar a cortina também Para a Rapina É, verdade Pega uns quadrinhos Mas também pega aí a cortina Para ela Acho que pode ser a mesma cortina Da Lady Joker É Até porque É o que mais parece com ela, né? Sim Vamos colocar esses quadrinhos aqui na parede Eu acho que eles são bem bonitos E bastante coloridos Com certeza combina super com o da Rapina É, eu também tô achando Com a Rapina, no caso É, acho que ela vai gostar muito do quarto O Alice de Donuts Esse balanço Ah, super combinou, Bela É, eu gostei também Agora vamos para a iluminação, né? Porque também tem que ter iluminação Será que tem algum colorido? Procura aí Vamos ver se a gente acha algum Olha aquele Perfeito Arco-íris É um LED arco-íris Cara 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 mesmo No da Rapina Sim Vai ficar incrível, Bela Aí foi Aqui É E aí tem de várias cores Tem roxo, azul Verde Verde e amarelo E rosa Eu amei, Bela Agora você tá pegando aí o que? Umas coisinhas pra botar na prateleira É Câmera Acho que o mais colorido que você conseguir Talvez fique bom Verdade Esses bichinhos aí Que é colorido, né? E... A Rapina é muito inteligente Ela gosta de estudar Eu acho que poderia ter coisas de estudo Verdade Esse livro aqui Perfeito Será que tem mais alguma coisa? Procura aí Eu acho que tem canetas E mais livros Tem esse caderno Essa caneta Então, né? Eu acho que podia ter um estojo Eu acho que tem um estojo de arco-íris, Bela Será? Eu me lembro que tinha um estojo de arco-íris Aí, ó Ok, perfeito Ai, pera Essa caneta Ai Foi Perfeito Caneta de arco-íris Caneta Eu não me lembro Eu acho que você pode juntar tudo Gente Eu acho Que não é um estojo aquilo Você acha que é o quê? Eu acho que é outra coisa Aquele livro eu já peguei Eu acho que é outra coisa Ah, não O estojo eu já tinha pegado É, gente É um estojo É um estojo E agora? O que que falta, gente? Agora Eu acho que o quarto da rapina Tá ficando mais bonito Do que o da Lady Joke Você gostou mais do da rapina, Bela? Sério? Sim, tá mais bonito Coloca aí nos... Olha essa caixa, Bela Perfeita Ai, que lindo Você coloca todos esses lápis dentro Verdade É Ai, quase que eu ia colocar na estante Dentro da caixa Estojo E a caixa aqui Bela, eu acho que tá faltando só sabe o quê? Um tapetezinho Ah, cortina, né? Que eu tinha falado, verdade E o tapete, Bela? Cortina E o da rapina Sério, Bela? Tá bem colorido Agora eu vou me chamar aqui A rapina Rapina, 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 rapina Gente, coloca aí nos comentários então Qual foi o seu quarto preferido? O da Lady Joker Ou o da rapina O da Belinha foi o da rapina O meu foi o da Lady Joker E o seu? Foi qual? Comenta aqui embaixo Não pode se esquecer de comentar aqui embaixo E é isso, gente O vídeo foi esse E espero que vocês tenham gostado, né? Um beijo e tchau!